Tivemos um encontro com o administrador municipal e o vice-administrador da área técnica e o secretário da área técnica chamado Lippordelli. Vamos lá. Nos encontros foi bom. Agradecemos por ter uma reunião com o administrador e o vice. Foi bom. E se ele nos deixar, quando se diz é acerto, então é nos ouvir, ouvir o administrador e o administrador nos ouvir até quando nós chegarmos ao consenso de acertar as coisas. O problema é que o administrador não estava a deixar as famílias falar. Nós deixamos o administrador falar, ouvir a convocação que nos fez vir na administração, ouvimos, todos calamos. Depois deles acabarem, então começamos a responder. Disse que essa reunião, que não seja repetida, que seja a primeira e a última, porque já reuniu com muita gente que dizia que são os donos. Afinal de contas, não eram os donos. Nós dissemos também. Aqui mesmo, essas todas que vieram hoje, vieram representar as cinco famílias. Aqui mesmo podemos acertar, iniciar e fechar. Mas nós vimos depois, no início da conversa, as coisas não estavam conforme que nós queríamos. Nós fomos alegres e nos mandaram chamar, é porque lá tem uma boa reunião, tem lá acerto, e para nós entrar em consenso. Então, estava assim a explicar, o administrador viu que eu estava a falar muito. Então, estava me mandando cala a boca, dizendo, em constância, é melhor você parar de falar. Então, o que ele dizia, eu que eu respondia, porque eu é que sabia. Sobre as perguntas que ele fazia. Mas ele dizia, você não, você não pode falar, fala a outra pessoa. Cada vez que eu andava a falar, eu disse, olha, se você continua a falar, vou te pôr fora. Olha, eu me senti como adulta, senti como chefe da família, não só da família que eu fui com ele, lá dentro da administração. Eu também sou chefe da família dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus primos. Eu sou chefe da família, sim, senhor, eu sou respeitada pelos mais velhos mesmo, que nasceram meus pais. Porque eu fui escolhida para resolver o problema das famílias. E eu me senti muito mal, me senti humilhada por ele me dizer assim, que não pode falar, se continua a falar, vou te pôr fora. E eu, como dona de casa, como os filhos que eu tenho, já tenho netos, sou dona dos senhores, eu não me senti bem. O vice disse que ele vai lá fazer os trabalhos. Então, eu vi que nós não viemos para acertar, viemos outra vez para discutir. Vi que ele mesmo não estava bom. Disse aqui, não vai dizer que eu sou no Bocoyo, eu sou da Canjala, eu sou da onde? Não dá, não pode. Todos somos angolanos. Mas eu vi, não. Nós somos angolanos, mas cada um tem seu sítio. Onde nasceu. A pessoa não vai fazer onde nasceu, o outro vai dizer, sai daí, porque todos somos angolanos. Eu vou construir lá. Não dá. Então, assim, nós estamos resolvendo para ver se vai mandar mais uma carta ou ligarmos no administrador para dizer que essa quarta-feira não vai dar. Tem que ser a próxima quarta-feira. Enquanto nós vamos convocar o Soba e o jornalista, junto, acompanhando com o Munga. Essa é a confusão que nós não queremos. Por isso que nós pedimos no senhor administrador que ele, o Talinamonte, podia ser por família. Podia ser por família. Família está no terreno esse, faz o trabalho. Família está no terreno esse, faz o trabalho. Família está no terreno, para entre nós não haver conflito e não entrarem pessoas desconhecidas, porque o terreno dos outros foi distribuído. Quase a maioria dos donos, que já tinham um caboclo aí, já estão prontos a construir. Não construíram, porque cada vez que faziam os trabalhos, os fiscais vinham fazer confusão com eles. Então, enquanto esperavam o documento da administração, a administração fez uma confusão, que aqueles próprios donos não conseguiram construir, até que não tenham terreno. Os que tenham terreno são aquelas pessoas que não pertencem naquela área. Então, essa é a confusão que nós queremos evitar. Por isso que nós falamos com o administrador. Então, o que nós queremos é assim. Cada família, para não dizer que Luzia sai do terreno de país, do terreno da Tereza. António sai do terreno de país, do terreno do Miguel. Então, no terreno do Miguel mesmo aí, fazem os trabalhos e o Miguel fica mesmo aí no terreno dele. Ele disse, não, não pode ser assim, porque a herança é nos matos. Aquela cidade não é herança. Se a carta que nós mandamos, com os pedidos que vamos pôr dentro da carta, a administração não aceitarem, então vamos preferir esperar a resposta do presidente da república. Ou então, o caso ir para o tribunal. Vale a pena assim. Vale a pena assim, porque nós não queremos mais confusão, queremos uma coisa correta, com uma administração que consiga resolver o problema do povo. Então, eles que aceitam o que nós queremos, para não ouvir mais conflito, porque o que eles querem, só vai trazer um barulho. Então, se vai trazer um barulho, então vale a pena não esperar a resposta do presidente da república, ou então meter o caso no tribunal. Se eles conseguiram talionar o terreno, é mesmo para 160. É mesmo para 160. Se chegar para 160, é para 160. Se caso o terreno, as pessoas, as famílias são 160, mas o terreno chegar para 120 ou 140, é bem-vindo. Porque nós sabemos que não somos muito, mas o terreno é pouco. Assim já entre nós, conseguimos resolver. Porque nós somos muito, mas o terreno é pouco. Agora, fazer que o terreno chegue a 160, mas resolvesse o problema de 120, e essas 40 pessoas vão estar aonde? Vão aonde? Administração vão aonde? E esses terrenos que restam, vão aonde? Se restam os terrenos, e as pessoas também restam. Então, o que significa isso? Se o 160 não acabou de receber, mas o terreno restou, mas só dá 120. Não há lógica de resolver o nosso problema. A primeira vez que eu comecei a conversar com o Lipornilo, secretário, ele disse mesmo que a minha palavra é a palavra do chefe, então, a partir de agora, Dona Constância, eu e a Dona Constância, no nosso meio já não vai entrar mais ninguém. Então, demos conta que, afinal de contas, aqueles que reuniam aqui não são os donos. Então, se nós somos donos, então, deveremos entrar em consenso com a administração, ou com a administradora. O administrador tem que aceitar, porque nós já passamos mal, já fomos estruturados, já apanhamos pancadas, já fomos nas cadeias, pagamos no turbulão. Isso tudo também ele tem que reconhecer, ele não pode mais nos castigar, dizer que a herança é no mato, aquela cidade não é herança. Não é herança, então, se o meu pai deixou uma casa, a pessoa qualquer pode vir a receber, porque aquela cidade não há herança. É assim que vamos trabalhar? Não pode. Ele disse mesmo, isso disse, que o governador, se disse que vocês, que a administração é que tem que resolver, caso não vá no tribunal, então, você não tem nenhum documento que diz que aquilo é herança, porque antigamente os avós não escreviam, não sabiam escrever ou não escreviam. Então, se eles sabem muito bem que antigamente os avós não sabiam escrever ou não escreviam. Lembo nós também no tribunal podemos esclarecer que o tempo dos nossos avós, nenhum avô que escrevia, por isso que nós não ficamos com coisa, com documento, mas nós ficamos aí, nos deixamos aí, cultivamos aí, até 2010, quando a chuva cessou. Quando a chuva cessou, vamos dizer quantos anos nós estávamos lá, os nossos avós estavam lá, desqueando, até quando eles nos deixaram aí, eles ficam explicando no tribunal. Que os administradores se aproveitarem, porque o nosso avô não escreveu, não nos deixaram documento de herança, então, aquela cidade não há herança, herança é no mato. Não dá assim um administrador e fala assim, ele é como um pai. Nós somos filhos, quando alguém vai ter um administrador porque conceder a um administrador como um pai que consegue resolver o problema do povo. Então, eu como cidadão, o meu direito é me ouvir e resolver o meu problema. Agora, ele não estava deixando ninguém falar, mas nós deixamos ele falar. Damos que entender que não tinha solução. Para todas as famílias que estão passando nesse momento, que estão a passar, recordar os dois motivos, os emergentes que vinham nos dar pancadas, tipo animais, devemos lutar o nosso direito. Cada um deve lutar aquilo que lhe pertence. Cada um deve defender aquilo que é dele. Sendo cidadão angolano, a pessoa tem que falar, tem que lutar aquilo que lhe pertence. O que ali é alieio? O que é teu é teu. É lutar até quando vencer. O povo, ele trabalha com o povo e o povo trabalha com o governo. Não vai tratar mal o governo. Pobre como rico, eles têm que resolver o problema do povo. Não é agora a administração só atende aquele que mete fato e gravata. Aquele que mete lenço e pano não é bem-vindo. Assim não vai dar.